Temos o time 2 dos mutantes, e se liga só, Garrincha ganhou uma cartinha 98 de atacante, temos o Eto'o nas duas pontas, Sidor, Petit e também temos o Riquelme de lateral esquerdo, além de Dembélé, Martial, Neuer atacante, sim, Neuer ganhou uma cartinha de atacante, e o Cabreira, que eu não sei que posição é ele, ganhou uma cartinha de goleiro. Enfim, rapaziada, além desses novos mutantes que saíram, eu ainda estou caçando Van Dijk e o Rudjer, Van Dijk volante e o Rudjer atacante, já deixa o like e vamos ver se hoje a gente consegue alguma cartinha dessas. Agora, momento patrocinador, mas se você não tem 18 anos, você pode pular essa parte, e se você não curtir o que eu vou mostrar, você também pode pular, não tem problema nenhum. Blaze é a nossa grande patrocinadora, e para quem não conhece, além de cassino, eles têm a sessão de esportes, e aqui na sessão de esportes tem vários esportes, inclusive esportes para você fazer a sua aposta esportiva. Eu acabei fazendo nos últimos dias e vou mostrar como que a gente saiu aqui. Para saber onde encontrar as suas apostas, você vê aqui ó, minhas apostas, e aqui tem todas, tá? Inclusive, eu venci uma, ganhei uma, tá? Eu apostei na vitória do Grêmio contra o Coxa e ganhei 775, mas olha só no geral como eu estou indo mal. Eu tinha feito aposta no jogo do Palmeiras e Botafogo para a vitória do Palmeiras, e o Botafogo venceu. E também, semana passada, eu tinha apostado na vitória do Vasco contra o Goiás, e acabou que o Goiás venceu. Pois bem, amigos, estou hoje novamente aqui para fazer mais uma aposta com vocês. Aqui no site é muito fácil achar o que você quer, então, por exemplo, eu curto Brasileirão e eu vou continuar fazendo minhas apostas aqui no Brasileirão. Hoje, tem o Vasco e Cuiabá, tá? Se você apostar na vitória do Vasco, paga menos, porque o pessoal está achando que o Vasco vai ganhar. O empate está dando aqui o valor de 3,25, e se o Cuiabá vencer, vai pagar mais. Mas o Vasco trocou de treinador, na verdade, demitiu o treinador, está com o Interino lá. Eu acho que hoje chegou o dia do Vasco vencer depois de várias derrotas seguidas. Claro que o Vasco não tem torcida, porque teve um problema lá, vai ser em outro estádio, não vai ser em São Januário, mas acho que finalmente o Vasco vence. Como você faz para apostar? Bota aqui, tá? Vai aparecer aqui o boletim da sua aposta. O meu total é de 2.372, mas como é um jogo meio perigoso, não vou fazer uma aposta muito alta não, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou botar aqui, manos, 200, tá? 200. E olha só, se o Vasco vencer, eu tenho ganhos possíveis aqui de 430. Depois que eu fiz isso, é só botar em apostar. Pronto, já desconta aqui do meu total. E se eu venho aqui na minha aposta de novo, vai já estar aqui registrado a aposta que eu fiz. Eu posso fazer o cashout, né? Mas como eu acho que o Vasco vai vencer, eu vou deixar aqui e vamos ver o que vai rolar. E na próxima, a publi eu mostro para vocês se deu bom ou não. Caso você queira fazer parte aqui da Blaze, queira fazer sua aposta esportiva, é muito fácil. Você pode entrar, fazer sua conta e depositar via Pix. O dinheiro cai na hora para você já começar a fazer sua aposta esportiva. Mas lembrando, mais uma vez, é para maiores de 18 anos, tá? E sempre muita atenção, muito cuidado. Não vai usar um dinheiro que você não pode para fazer isso, tá? Isso aqui é um entretenimento para você brincar, apostar no seu time ou em outro esporte ou em alguma coisa que você gosta aqui relacionado a esportes. E tem mais, se você usar esse cupom aqui, ó, LUC, no seu primeiro depósito, você ganha um bônus de boas-vindas, tá? Então aproveitem aí a dica. Bom, vamos de 433. É uma tática que eu estou sentindo que está bem apelona ultimamente. Já vou começar com o Cliver. Já fez história aqui no canal, Cliver artilheiraço, mano. Teve um draft que a gente foi aí com ele e foi um monstro. E aí a gente tem o Vini Jr. e o Neymar, né? Vou pegar o Neymar, 96. Porém, o Vini Jr. tem o seu lugar especial aqui no meu coração. Por enquanto, hum... Pera lá, pera lá. Temos o primeiro mutante Icon, tá? Primeiro mutante Icon que não é o Pelé. Eu acho que é o primeiro que eu tiro sem ser o Pelé. Temos o Van Persie aqui. Olha só, ponta direita. Tem um ritmo... Nossa, mano, o ritmo dele 98. O Van Persie não era tão rápido assim. Tudo bem que é uma cartinha diferenciada. 5 de fintas, dedicação alta no ataque. Joga também de meio campo direito. Ele tem uma finalização absurda, condução absurda. O físico dele que não é legal. E aí tem chute de vela, cavadinha, driblador técnico de firula. Baita cartinha, manos. Então já temos o primeiro mutante aqui. E agora vamos de meio campo central. Aqui, vamos de Ander Herrera. Só pra dizer que a gente pegou. Depois a gente vai pegar uma cartinha melhor. Confia. Verrat Tots, também é uma cartinha muito boa. Então já temos dois jogadores do PSG. E agora, pra fechar essa meiuca, foi triste. De chorar, mas não tem problema. A gente vai tentar tirar esses caras aqui também. Vamos botar o argentino, depois a gente tira outro. Zagueiro. Donniei, capricha. Capricha, Donniei. Salibar. Tem também o Kimi e o Jaê. Dois bons jogadores. Vamos de Salibar. Mais um zagueirinho bom, então. Mais um zagueirinho pra salvar a gente. Boa! Temos aqui o Gavardial. Temos dois Tots. Vamos de Gavardial. E agora, será que vem o Davies? Aquele Davies Tots? Vem. Não vem, mas vem o Theo. Theo Hernandes é uma cartinha boa. Essa é a 89 dele. E na direita temos simplesmente Dalô. E pra fechar, o time titular já. Quem vem no gol, rapaziada? Olha, Lafon. Poderia ter vindo os goleiros melhores, mas tá tudo bem. O nosso time no geral tá ótimo, mas a gente precisava de dois meio-campos centrais. E eu queria mais mutantes. Vamos ver se eu tenho sorte. Bora lá, rapaziada. Uh! Começando com esse goleiro aqui, que é monstruoso. Pronto. A gente melhorou o nosso goleiro. Agora vamos... Que isso? Pera que eu já tô bem de zagueiro, mano. Smalem vai roubar a vaga do Gavardial. Simplesmente isso. Mas a gente já tava bem de zagueiro. Tudo bem. Segue. Segue o baile. Segue o baile. Riquelme, mais um. Que coisa linda. Riquelme, icon, mutante. Vamos ver aqui essa cartinha. Ele tem dedicação alta na defesa. Cinco de fintas. E olha só, mano. Ele joga de meio campo esquerdo e também ala esquerda. Ele tem um ritmo interessante. Passe bom. Condução boa. Defesa e físico. É tudo acima de 90. Menos finalização. Lateral longo. Firula. Armador. Dribuador. Técnico. Chute de trivela. É um baita lateral, hein? Veio o Sérgio Ramos também. Mas, cara, mais um aqui. Coisa linda. Linda. Dois mutantes. Aqui, icons. E eu tô curtindo isso aqui, hein? Bora pro meio campo, então. A gente precisa melhorar o nosso meio campo. Aqui não foi o caso. Deixa eu ver se o Cole faz. Meio campo central. Ele não faz, né? Eu precisava disso, mano. O Fábio Carvalho faz. Mas eu vou pegar o Cole. Ai, peguei o Galeno sem querer, mano. Droga. Eu apertei pro lado e não foi, mano. Enfim, tudo bem. Tudo bem. Esquece. Só vamos. Só vamos. Meio campo central. Coman. É. É complicado, né? Complicado. Mas eu vou pegar o Coman mesmo. É isso. Desculpa, De Jong. Não deu pra você. E agora a gente tem Del Piero Benzema. Nossa Senhora. Cara. Difícil, né, gente? Vamos de Benzema. Complicado, hein? Essa sequência aqui tá pesada. Tá forte. É. Meu meio campo central que vai ficar triste. Eu vou ter que improvisar todo mundo na meio campo central. É o jeito. Não tem outra. A gente vai fazer um improviso geral aqui. Opa! Mais um Icon Mutante. É o dia, hein? Três Icons Mutantes. Saíram novas cartinhas. Já mostrei pra vocês. Esse erro também é muito bola. Tô vendo aqui, ó. Tem dedicação alta no ataque e na defesa. Ele joga de ala direito também. E olha só. Tem um ritmo bom. Passe, condução, defesa e físico. E é um jogador consistente. Força no cabeceiro e joga pro time. Carta muito forte. Muito boa. E aí o Dalô vai pegar um banco. Olha, não vai aparecer um meio campo central. Mutante? Só um Donnie. Uh! Que isso, gente. Vamos ter que improvisar Ronaldinho como no meio campo. Só pra vocês terem uma ideia. É. A gente tá com muitas opções boas no ataque. Vou pegar o Ward Close. A gente dá uma melhoradinha aqui, ó. De leve. Mas ele não vai ser... Não vai jogar. Não tem jeito. Mais um ponto à direita. Kudos. Vai vir pro time. Vamos fechar com quem? Ok. Não foi tão bom aqui. É, realmente, né, mano? Nosso meio campo central vai sofrer. Mas, como a gente tá com um time legal, a gente vai fazer aquela doideira que a gente faz às vezes, tá? Ronaldinho Gaúcho vai jogar de meio campo central. O Coman talvez jogue também. Ou o Benzema. Não sei, cara. A gente vai fazer umas doideiras aí. Vamos ver se vai encaixar. Deixa eu ajeitar aqui primeiro o banco. A gente vai assim pro jogo. Temos três icons mutantes. Inclusive é o recorde aqui do canal de icons mutantes. Vamos ver o treinador. Vai ser o Gattuso. Foi o que deu mais pontos de entrosamento. E aqui a gente tem o nosso resumão. Com Benzema, Verratti e Ter Stegen de destaque. Ainda temos Ronaldinho. Temos Neymar. Temos os icons mutantes. Tem muita gente. Vamos pro jogo. Como é o nosso adversário. Também com um time bem, bem legal. Vamos lá. A bola começa com a gente. Enquanto eu mexi no meio campo ainda não, tá? Neymar passou da bola. Kluiver. O time vai procurando. Ney. Escapa. Oh, Neymar. Bola vem pro Neymar. Vai tentar de novo. Estamos perdendo gol, hein. Estamos perdendo chance ali. Vai passar o Verratti. Foi bem ali o Molina, mano. Fechou bem. Vai avançando com a bola. Boa jogada do Van Persie. Ah, era um passo atrás do Verratti. O Van Persie. Ó, o Van Persie de fora da área. Tem que voltar pra ele. Boa bola no Ney. Cadê o Riquelme aqui pra passar? Boa bola. Riquelme com ela. Riquelme. Neymar com ela. Nossa, mano. Tô durão aqui no controle. Na moral mesmo. Ó, vou tomar, hein. É, minha cara tomar esse gol, tá? Eu fiquei lá em cima com a bola. Enrolando. Perdendo chance de entrar na área. E aí, primeiro contra-ataque ele acertou o gol. Bom, tamo perdendo. Vou fazer já a doideira, então. Vai entrar Ronaldinho Gaúcho e Benzema. E vou botar os caras de meio campo mesmo. Vamos lá, Benzema. Entrou, entrou todo mundo. Entrou todo mundo. Será que o Cláudio ganha? Tentou, mas não conseguiu. Ronaldinho tentou o Benzema. Que bolão, mano. Ai, que pecado, velho. Pô, bola. Faz o gol, Benzema. Mano, por que meu chute tá sendo tão estranho, velho? Que chute foi esse, Benzema? Tá vendo de novo. Consigo o passo. Abriu o espaço bom. Tira daí, errou. Boa. Van Persie. Vai, Neymar. Boa bola. Boa jogada. Van Persie. Nossa, que defesa, mano. Bora, Benzema. Ai, mano, a gente tá com azar também, que eu vou contar, hein. Gigante. Boa bola no Cláudio. Ronaldinho. Ai, que mentira. O jogo tá mentiroso, hein. O jogo tá mentiroso demais. Ronaldinho. Benzema. Cara, como é que pode não entrar, gente? Os jogadores tão errando todas as finalizações. Tipo, Benzema 97. Ronaldinho. Van Persie. Como? Como? Vou jogar ela de novo. Nossa, o Riquelme dominou tudo errado a bola. Olha isso, Ronaldinho. Olha isso, Ronaldinho. Pênalti. 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 Nossa, foi uma confusão danada. O cara fez o pênalti. Vamos lá. Vai lá, Van Persie. Vai lá, Van Persie. Não. Ai, mentira que ele ficou no meio, cara. Que mentiroso. Que mentiroso. Saiu um escanteio. Cara, pega tudo. Vamos lá de novo, hein. Neymar carrega, puxa o ataque. É agora pra empatar. Agora. Cara, não dá, gente. Eu vou ficar chutando. A bola não vai no gol de jeito nenhum. Hum, o cara tá com... Sei lá, velho. Vai dar zique esse jogo. Tá escrito. Gente, falta 10 minutos. Segundo tempo, ele não viu a cor da bola. A gente criou muitas chances. A gente não conseguiu fazer esse bendito do gol. Olha o lei. Ronaldinho. Caraca, moleque. Inacreditável esse jogo, velho. Inacreditável esse jogo. Como que isso aconteceu? Como que a gente não conseguiu marcar um gol? Teve pênalti, teve tudo a nosso favor no segundo tempo. A gente jogando bem. Mano, o cara tava bugadaço, tá? Donniei protegeu ele embaixo das asas, assim, ó. Abraçou firme. Pra fazer ele não tomar gol. Mano, 14 finalizações contra 6. O segundo tempo foi um amasso. A gente não conseguiu marcar um gol. Finalizações na cara do gol. A boleia pra fora. Que doideira, mano. Nosso time tava muito bom. Primeiro tempo tava meio que me aquecendo. Fui mal. Segundo tempo a gente amassou e merecia um empate a virada fácil. E a Donniei simplesmente abraçou o nosso amiguinho e falou. Você não vai tomar gol hoje. E foi isso que aconteceu. Uma pena porque a gente tinha vários mutantes. Enfim, acontece essas coisas. Quem joga FIFA tá ligado. Mesmo assim, é estressante. Tamo junto e até o próximo vídeo.